Vamos só testar como que funciona a gravação Eita porra Cusado se cair direto machuca menos do que Do que se cair assim E ali não abre Seria um elevador Mas não abre Vamos ver né Como que fica na gravação Dessa carga aqui Das coisas Aqui vai ter 4 inimigos Cusados Cusados Acho que é secretos dessa parte Cusados 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 Ah, ele... ele se... ele... O próprio se matou... Ah, tá aqui o segredinho que vem... Ah, tá aqui o segredinho... Tá aqui o segredinho... Temos que ir pra Waterhouse... Vamos dar uma olhadinha aqui, né... Não é pra ter nada, mas... Vai que... Isso aqui... Tô fazendo uma gravação de teste, pra falar a verdade... Usando o Quake 2 XP... Ah, então aqui ó... Vou colocar os... Os Power Cubes... Beleza... Passar o Director to Waterhouse... Muito bem... Desce o elevadorzinho... Aqui eu vou ver... O elevador já tinha ido... O legal é... A sonzeira, né... Calma filhão... Dá pra ter só mais um inimigo... Porra... Parou a música... A música parou de repente... Será que tem mais caixinha de... De explodir... Que de segredo, né... Ficou faltando... Parece que tem alguma coisa, né... Parece que tem... Só que lá não... Não explode... Só que lá não... Tá... Mas não entrou onde eu queria... Tudo bem... Eu acho que aqui... Vai ser o final da fase, hein... Vai ser o final da fase... Vou fazer... Fazer mais um... Um save novo... Vamos ver se é isso... Ah... Ainda não é o final... Acho que ainda tem bastante chão pra... Chegar no final... Ah... É... Tem mais 35 inimigos... Agora que... Ah... Agora que eu vou restaurar a energia... Na parada... Sai pra lá... Sai pra lá... Sai pra lá... Sai pra lá... Tem que ficar ligeiro... Tem que ficar ligeiro... Olha o safadinho... Cara... O pichão... O pichão... Eu acho muito rápido... Tá louco... Muito rapidinho... Né... Filhão... E aí... Tinha um lugar lá... Quando eu fui entrar... Que parecia que tinha alguma coisa oculta... Né... Cara... Onde é que era? Acho que não tem nada mesmo... Fala isso cara... A gente fica encanado... Que... Que... Que ponto tem segredo... Pra descobrir... Ai... Velho... Que que é... É foda hein... Que foda... E pra ser efetivo aqui com granada... Sei lá como... Porque... A granada sempre cai longe... Nunca pego os cara... É... O troço mais... Inefetivo... Ó... Que eu pego... Vai lá longe... Tem aqueles cachorros malditos aqui... Pelo amor de deus cara... Um... Do... Dos... Se 그대로 tarde... Se esforçado... É... Dua Tcha... Ainda tem bastante pra matar, hein? Ah, agora eu tenho que sair energizando de volta as coisas aqui. E aqui, ainda não. Então vamos pra cá. Cara, esses cachorros são um inferno, velho. Tá louco, porra. É mais fácil matar esses bichos grandes do que esses malditos cachorros. Tá louco. Ó, tirou um monte. Tirou um monte de vida minha. Quer dizer, um monte não, né? Não tem tanto. Ó, e assim vai. Aí eu vou religando as coisas aqui. Acho que pelo jeito tem mais um lugar pra energizar. Ah, ó. Aí tudo segue um fluxo meio que lógico, né? Energizou aqui. Pô, 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 pô. Podia pular ali, mas... Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Ele solta a linguinha dele Será que é aqui? Por que tem uma mosteira aqui de surpresa? Hum Cai ó, de novo Meu Deus do Céu, cara Da onde? Que tão me digindo Nunca vi, cara Ô bicho sarna esse Tá louco Ainda bem que tem as vidas aqui Mas Ó, foi quase toda a munição Acho que era isso Só que eu vou acabar voltando Pra... Pegar coisa, hein, cara Porque... Foi toda a minha munição Ó Ó Vem outro Querendo me... Ferrar a vida Ó 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 com algumas coisas acho que dá pra descer aqui acho que ali em baixo se não me engano tem coisas pra equipar vai pensei que tinha mais um aqui acho que eu voltei pro mesmo lugar né não adiantou muito voltei pro mesmo lugar é isso que é foda desses jogos é muito labirintico deixa eu ver ali tem mais coisa podia ter descido aqui já né tudo isso pra só pra recompor um pouco tudo que a gente perdeu com aqueles cachorro maldito né cara agora sim estamos reabastecidos beleza dá pra seguir o fluxo aqui aqui segue o fluxo nunca de mais dá uma salvadinha né ah tá aqui é onde eu me ferrei com com os cachorro maldito na real nem precisava ter descido eu acho então vamos lá bom o que que pode subir aqui já temos que abrir a portinha como é que vamos fazer acompanhe acompanhe o que acontece ae garoto ae garoto é ainda deve ter mais bastantinho aqui pra matar contanto que eu não venha mais mais daqueles cachorrinho maldito a única coisa ruim desse desse quake 2 2xp é na parte de som cara porque a música toca e ela não volta não repete a tocar sabe ai se mudar o sound device do open all pra software ai a música repete fica repetindo fica repetindo bastante que nem o yamagi só que dai sem o open all o som fica um pouquinho pior da conversa então desse jeito fica melhor dois segredos pra achar ainda vamos lá ó por outro lado por outro lado sem a música fica melhor pra escutar os os candangos né ó ó ó ó ó ó cara essas granadas aqui não mata nada pelo amor de deus ó pra ser efetivo na granada nesse jogo tá louco tem um barulhinho que parece ser de cachorro aqui ó que bicho mais maldito cara subiu tá louco 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 Cara, mas nessa fase tinha um segredo aqui também, bicho Eu joguei essa fase Uma vez lá no No quake com o Yamagi E tinha um esquema que se ia pra baixo Da escada Tinha um segredo ali Que merda hein Aqui é que vem a treta Porra filho Já era Não precisava né, mas já era Ai ai Que merda Tem que mexer aqui Pois é, uma pena que isso cara, que daí o som para de O som para de repetir aqui Porra Como é que é aquele segredo cara Tinha um segredo aqui se eu não me engano Não vou conseguir fazer Não tem nada a ver Mas antes tinha cara Tinha um troço que descia pra baixo Dessa escada Ou era em outro lugar que tinha um segredo parecido Meu Deus Meu Deus cara Tinha um segredo aqui Meu deus do céu, cara, morre cara Tô louco Esses caras pra matar também É osso, viu Ó, ó o maldito E aí cara Não mata né Essa granada também pra dar certo Até contar hein velho Não pega né Um bichinho nojento esse cara Cara, mas eu fiquei encanado com essa história da escada Tinha que ter segredo ali velho Se bem que tem um lugar ali que pode ter Acho que tem outra coisinha Ou não né Porra Olha o treco da glitch de Por causa do bicho morto É ali velho É ali mesmo, quer ver? Não sabia É ali mesmo, ó Aham Não sabia que eu tava encanado né Pra você ver o tipo dos segredos Né, você tem que dar um... Tá atrás da caixa Tem que dar um tiro ali É mole Ó, e ainda ficou segredo Segredo faltando Não é que tem ali Não é que tem ali ó Tem... Cara... Não é que tem um troço Ah... Olha lá Filhão Que pira velho Que pira velho Quad damage Quad damage Eu tenho dois quad damage já Então vamos lá Agora sim Podemos atravessar aqui Numa boa né Os dois segredos descobertos Descobertos Oh fio Que foda né E é isso aí Eu acho que aqui Vamos finalizar né É... Não deve ter mais nada pra matar É... Não deve ter mais nada pra matar Mais perto naqueles negocinho De atirar hein É... Aqui deve ser o final da fase Então é isso aí Deixa eu fazer... Só preparar mais um... Um save aqui Ah... Bem isso Aí aqui Finaliza essa fase Tchau Initiate scan Acquire Acquire Personnel located Exiting warehouse area Entering jail area Destrói a segurança para proteger a região industrial Main gate Então... O cara detonou o barril, agora ferrou para subir ali Que merda! Não era para ele ter detonado o barril Mas é isso aí galerinha É isso aí Esse é o Quake 2 XP Valeu, valeu! E até mais! É isso aí